Israel reduziu de 1.400 para 1.200 o número de mortos no ataque do Hamas em 7 de outubro, informou o Ministério das Relações Exteriores Israelense nesta sexta-feira. O número de sequestrados segue mantido em 240. O porta-voz da pasta, Leo Hyatt, esclareceu que a revisão se deve ao fato de haver muitos corpos que não foram identificados e que podem pertencer aos terroristas. Após o massacre, Israel prometeu aniquilar o Hamas e lançou uma campanha de bombardeios contra a faixa de Gaza. Em meio à escalada do conflito, o exército israelense afirmou nesta sexta-feira que seus soldados vão matar combatentes do Hamas que atirarem de hospitais. A afirmação veio horas depois de várias unidades de saúde terem sido alvos de ataques, incluindo os hospitais El-Rantzi, Al-Quds e Al-Shifa, segundo autoridades palestinas. O porta-voz da exército israelense Richard Hest afirmou que a força toma todas as precauções possíveis para garantir que não haja ataques contra pessoas com via intravenosa ou ossos quebrados, mas reconheceu a natureza sensível das operações. O Hamas anunciou que 13 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em um bombardeio contra o hospital El-Shifa nesta sexta-feira. Já um ataque a tiros contra o hospital Al-Quds resultou em um morto e 20 feridos, informou o crescente vermelho palestino, que atribuiu a ofensiva a franco-atiradores israelenses. O governo do Hamas afirma que os bombardeios de Israel à faixa de Gaza já deixaram mais de 11 mil mortos, dentre eles mais de 4.500 crianças e ao menos 3 mil mulheres. E aí Obrigado.